Estudos apontam para várias datas sobre a fundação do antigo reino do Congo. Mas é consensual que o caçador Nimi Aluqueno fundou esta localidade. Escolheu Manzacongo como capital do reino, obedecendo a uma profecia. Trata-se de uma indicação espiritual que permitiu descobrir as 12 fontes d'água que circundam a cidade. Para além das 12 fontes d'água, existiram igualmente 12 tribos e igual número de igrejas. Os europeus adotam o século XIV pela simples razão de que, quando chegaram aqui em Manzacongo, o nível da evolução da cidade lhes levaram a dizer que essa cidade poderia ter pelo menos mais de 100 anos. E assim que recuaram para dizer que era no século XIV. Mas nós acreditamos que foi muito antes do que o século XIV. Eu sou daqueles que dizem que foi no século VII. Fontes d'água existentes até aos nossos dias e que foram determinantes na fundação de Manzacongo. Nossos avós andavam vir buscar água aqui e eu também desde a infância costumamos vir buscar água aqui. E essa água é nascente e boa. A história da localidade legou para a atual geração monumentos e sítios, como o museu que conserva objetos utilizados antes, durante e depois da presença colonial. O Colombimbe, primeira igreja construída sul do Saara. O cemitério dos Reis, a árvore Alancu, bem como o Sungulo e o Pindiantadi. Aqui, locais onde eram preparados os corpos dos reis depois da morte. São outros acervos culturais que saltam a vista de quem visita Manzacongo. Cidade também rica em trajes, músicas e danças típicas. Gravuras como estas ilustram bem as principais atividades desenvolvidas no tempo do reino do Congo. E aqui estamos a ver a imagem de Manzacongo no século XVII. E aqui essa parte é o que nós podemos identificar como a ex-comarca, é a parte da área da ex-comarca, e aqui embaixo é a baceira que vai até no rio Luiz, que naquele tempo era navegável. Estamos a ver barcos, muita gente que andava a sair de muito longe até chegar em Manzacongo. Nos dias que correm, os habitantes clamam por ações que combatam o desemprego e outras vicissitudes. Falta muita coisa mesmo. Nem tudo vai mal. Hoje, os munícipes têm água potável. No domínio da energia elétrica, a END já conta com 14.152 clientes. A água é 24 sobre 24 e estamos muito grátis pelo governo. Acompanhamos sempre o noticiário, como é que o país está, a situação que o mundo está. E estamos sempre em casa, assistindo também teleaula. Manzacongo abrangiu seis obras do projeto do PIM. Nesse próximo momento está a decorrer agora o concurso da via, ou dos 15 quilômetros de via de terraplanagem melhorada. Manzacongo celebra esta quarta-feira a sua existência milenar, como a antiga capital do reino do Congo, atualmente sede da província do Zaire. Música